Portugal está vivendo agora um debate que o Brasil teve alguns meses atrás sobre o monitoramento e espionagem do governo das suas contas bancárias. Eu estou dando o nome direito, porque é o Fisco e é monitoramento e espionagem. O governo português agora quer ter acesso às suas economias na conta bancária, saber qual é o seu resultado, o que está acontecendo ali. Porque tem tratados internacionais que vocês não têm autoridade sobre isso. Questão de privacidade. Isso voltou agora lá em Portugal porque foi feito um relatório dizendo que isso é inconstitucional, é uma violação da privacidade das pessoas. E é claro que o governo não liga pra isso, porque quando que o governo se importa com esse tipo de coisa? Eles querem saber quanto dinheiro você tem porque eles querem o seu dinheiro agora. Agora, inclusive, legalmente, se você for pensar do lado de um imposto de renda ou de um imposto de propriedade, o que que o imposto presume? Que o governo tem um direito ao dinheiro do seu trabalho antes do seu. Ou seja, ele é pago primeiro e depois você é pago o resto. O imposto é retido na fonte ou coisas similares. Isso é um projeto de espionagem desenhado pra roubar a população mais efetivamente. Só isso. Portugueses, tome uma lição dos brasileiros. Começou aqui com isso. Não, a gente só vai monitorar. Depois, não. Vamos, então, monitorar as transações acima de 5 mil reais. Depois de um tempo, baixaram. Agora, todas as transações acima de 2 mil reais são notificadas à Receita Federal pra ver se tem alguma coisa estranha. Eventualmente, vira todas as suas transações são notificadas à autoridade fiscal para que você seja adequadamente roubado. E, eventualmente, vira tudo é monitorado. Não tem outro caminho. Não tem algum momento em que os governantes vão parar e falar É, tá bom. A gente já sabe o suficiente sobre você. Pode ser agora. Mas daqui a 10 anos eles vão voltar com Olha, agora que a gente acha isso normal, esse tipo de monitoramento, a gente podia fazer um pouco mais, né? Quando você espera que um político fale Um político que não é um estatista gigantesco, que é a maioria deles Fale Olha, vem cá, eu acho que a gente se intromete muito na vida das pessoas E a gente devia fazer isso menos É, não tem muito. Não tem muitos desses. Eles vão querer mais do seu dinheiro E eles querem mais do seu dinheiro agora. Aqui no Brasil a gente já tá na situação onde Contas, onde movimentações acima de 2 mil reais O que dá aí 700 dólares Talvez menos, 650, enfim Já são reportados à Receita Federal E eventualmente vai ser menos e menos e menos e menos Eventualmente eles vão querer acesso completo à sua conta bancária o tempo todo Porque a sua conta bancária tem o dinheiro que é do Estado Que pode, entendeu? A coisa vai assim E você vê como a coisa vai eventualmente crescendo Nos Estados Unidos Por causa de terrorismo A coisa já virou Olha, é o seguinte O governo tem Antes assim do Patriot Act Dos atos de espionagem e tal Era, olha, o governo pode requisitar as suas informações perante uma instituição financeira Depois virou, olha, ele pode requisitar essas informações perante uma instituição financeira E se ela avisar você, ela vai ser punida por isso E depois virou, vamos redefinir o que significa uma instituição financeira Para significar, sim, mercados, bancos, padarias, escolas Tudo é uma instituição financeira Então a gente tem acesso a tudo que você faz E assim a coisa vai Se você deixar começar Eles vão continuar Não tem nenhuma parada nisso Não tem nenhuma parada nisso Tomem cuidado e fiquem alertas Imposto é roubo Por esse vídeo é isso Tchau, tchau